No dia, deixa eu até colar, 13 de dezembro de 2018, o canal bateu uma meta muito importante, que foi a conquista dos nossos 10 mil inscritos por aqui. Foi um marco bastante especial e para comemorar eu construí com vocês uma placa do YouTube, uma placa de comemoração do YouTube, feita de papelão. Na verdade ela não era 100% feita de papelão, mas o símbolo do YouTube, ele era feito de papelão. E eu mostrei para vocês o desenvolvimento dessa placa e a gente utilizou ela como um marco e como uma comemoração. Bom galera, eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal. E se você é novo por aqui, por favor se inscreva, porque nos 50 mil inscritos eu farei uma nova placa. Eu ainda não sei qual o material que ela será feita, mas você pode deixar aqui nos comentários aí e algumas sugestões de materiais que eu possa fazer a placa então de 50 mil inscritos do canal, quando o canal chegar a 50 mil inscritos, né? No final daquele vídeo eu comentei com vocês de que a gente teria um novo desafio. Quando a gente batesse a meta de 50 mil inscritos, a gente faria uma outra placa com outro material. E esse dia chegou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje eu quero compartilhar com vocês o processo de desenvolvimento da nossa placa comemorativa de 50 mil inscritos aqui no canal. Caramba, hein pessoal? Vocês estão empenhadinhos, estão engajados aqui, né? Não é mesmo? Essa placa vai ser feita com o material que a gente mais tem explorado ultimamente no canal, que é uma placa de circuito impresso, que também é a nossa placa do YouTube. Então a ideia é construir uma placa de circuito impresso com um circuito bem legal. Obviamente terão muitos LEDs para a gente poder comemorar. E essa placa vai ficar aqui no cenário como forma de agradecer vocês, como forma de homenagear esse momento tão importante. E até eu tenho que me desculpar com vocês que esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado. A gente já bateu até um pouquinho a mais ali da meta. Mas finjam que a gente está nesse momento pegando a nossa meta de 50 mil inscritos e comemorando todos em conjunto agora. E agora que o projeto da placa de circuito impresso está completo, eu vou mandar fabricar essa placa. E quando ela estiver pronta, a gente vai receber ela, montar os componentes SMD dessa placa, colocar todos os LEDs, colocar os componentes que fazem parte ali do circuito de sensor de toque capacitivo. E a gente também precisa torcer para ela funcionar. E a gente não precisa fazer muitas gambiarras, porque toda vez que a gente faz a primeira versão de uma placa, é normal que muitas gambiarras aconteçam. E para mandar fabricar a minha placa de circuito impresso, eu vou utilizar o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso, que eu já compartilhei com vocês aqui no canal. E eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para te conferir o serviço deles também. E dá uma atençãozinha, porque tem diversos descontos para quem está fazendo o seu primeiro lote de placas de circuito impresso. Vale muito a pena e eles entregam um produto com muita qualidade. E tudo começa com o projeto dessa placa de circuito impresso. E eu quero mostrar aqui para vocês alguns detalhes do que a gente selecionou para inserir nesse projeto de placa de circuito impresso, que também vai ser a nossa placa comemorativa do YouTube. Aqui a gente tem uma pré-visualização de como que vai ficar essa placa. E aqui é para a gente começar a ver os acabamentos e mais ou menos como que ficou. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é o top e esse aqui é o bottom. Aqui é onde estão a maior parte dos componentes eletrônicos. Porque a ideia dessa placa é que os LEDs fiquem atrás dela, para que quando eles liguem, ela fique, tipo assim, iluminada, sabe? E não de fato que a estética dela, na frente dela, pareça que é uma placa de circuito impresso cheia de componentes. E sim que seja um objeto bem decorativo. Então aqui vocês conseguem ver que a gente colocou LEDs em todo o envolto dessa placa, inclusive aqui nessa parte do botão que vai ser vazado, também dá para perceber aqui, né? Ele vai ser, tipo, recortado na placa. E aqui embaixo a gente tem um circuito. E eu quero dar um zoom para mostrar para vocês o que é esse circuitozinho aqui. Vocês lembram do brinco que eu fiz e mostrei, já compartilhei com vocês há um tempo atrás? Que ele tem um sensor de toque capacitivo, que quando a gente toca, ele acende os LEDs que estão nele. A gente está utilizando exatamente o mesmo circuito, mas o botão que vai fazer com que essa placa acenda vai ser exatamente na posição do play do YouTube, que está aqui. Por mais que essa placa pareça que ela é bem grande, na verdade ela é bem pequena, tá gente? E quando a gente está projetando, sempre dá uma enganada. E deixa eu mostrar também para vocês os componentes eletrônicos que a gente utilizou para fazer esse circuito, né? Eu separei aqui entre a parte de energia, as entradas, né? A parte do sensor de toque capacitivo, o driver para os LEDs e os vários LEDs que a gente vai utilizar nessa placa, que não são poucos. O tipo de LED que eu estou utilizando aqui nessa placa é um LED bastante interessante, que tem lá nos badges da PCBWay, que eu mostrei para vocês também no vídeo, onde eu mostro todas as minhas placas de circuito impresso. Que são LEDs que eles já vêm pré-programados. Eles são LEDs RGB que tem um microcontroladorzinho dentro deles, que já faz um efeito bem legal de LEDs. Então assim que ligar, ele já vai começar a misturar as cores e fazer um tuntz-tuntz bem legal nessa placa. E aqui está a nossa placa de circuito impresso, agora devidamente produzida. Eu já soldei ela, por isso até que ela está meio suja aqui. O processo de solda foi meio bagunçado, até porque eu tive bastante dificuldade para soldar esses LEDs. Eu imaginava já que eles eram bem pequenos, mas, nossa, eu acho que eu não sabia que eles eram tão pequenininhos e tão chatinhos de serem soldados. Também teve uma partezinha que eu errei bastante nessa placa, e que eu tinha falado para vocês, né? Que a gente estava tentando não fazer gambiarra, mas acabou acontecendo. Que foi nessa parte aqui, ó, dos padzinhos de energia. Eu fiz eles muito pequenos, e acabou que eu não consegui soldar aqui um fiozinho que realmente ficasse parado. Então eu acabei tendo que pegar aqui nas perninhas dos componentes. Eu só coloquei esses fiozinhos aqui na placa, e eu quero mostrar para vocês ela funcionando ligada no Arduino mesmo. Vou colocar o Arduino como se fosse tipo uma fonte de alimentação, e vamos ver ela funcionando antes da gente colocar no case. Então eu coloquei aqui o meu Arduino Uno, e vou colocar a placa aqui, conectar ela aqui só na fonte de energia mesmo, para ver ela funcionando. De verdade, ela não precisa do Arduino para funcionar, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu escolhi os LEDs que eles já são pré-programados, então a gente não precisa utilizar o Arduino para controlar os LEDs, mas eu estou utilizando ele como se fosse uma fonte de energia, sabe? Para que a gente possa testar o funcionamento dela. Aqui, olha só. É assim que ela está funcionando. Então vocês vão perceber que esses LEDs, eles ficam mudando os efeitos, e quando eu coloco a minha mão atrás, fica ainda mais legal, né? Tipo, se ela está só assim, até dá para ver um pouco, mas o interessante mesmo é ter alguma coisa atrás para dar esse desfoque, e trazer essa luz mais bacanuda. Deixa eu mostrar para vocês atrás como que ela funciona. Aqui estão todos os LEDs que a gente soldou, e o único LED que eu soldei de um modelo diferente, sem querer, foi esse daqui, ó. Ele pisca bem mais rápido do que os outros, porque ele é um outro modelo. Eu acabei misturando os modelos de LEDs na hora que eu fui soldar, e esse aqui acabou ficando um LED diferente. Mas eu acho que ficou até charmoso, então eu vou deixar dessa forma. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte, para não deixar a placa sempre aqui grudada no Arduino, eu vou pegar essa fontezinha de celular que eu tenho aqui, que é uma fonte antiga, de um celular antigo, não estou mais utilizando ela, e vou soldar ali na entrada de energia, para que a gente possa grudar essa placa direto na energia. Então, quando eu plugo esse carregador de celular na energia, a placa acende, simples assim. Ah, e deixa eu mostrar para vocês com detalhes também, o sensor de toque capacitivo que ficou exatamente no símbolo do YouTube. Nessa partezinha aqui ficou o nosso botão da placa, então se eu clico, ela acende, e se eu clico de novo, exatamente aqui no Play do YouTube, ela desliga, então é assim que eu posso ligar e desligar a placa. Então, não necessariamente eu preciso deixar ela ligada no meu cenário o tempo todo. E assim que eu ligo, ela já começa a fazer esses efeitos bonitões. E para posicionar a placa na minha parede, e para ela, de fato, virar um objeto decorativo, eu fiz esse case em 3D, eu fiz ele bem molinho mesmo, está vendo? Ele não é nem muito resistente, mas ele tem aqui os espacinhos aqui para a gente poder posicionar a placa em cima dele e fazer com que ela possa ficar tanto presa na parede, até aqui no meu cenário, quanto trazer aquele efeito mais bonitão dos LEDs mesmo. Vamos até testar aqui para ver como é que vai ficar. Nossa, sim! É exatamente isso que eu estava imaginando. É a primeira vez que eu testo ela dentro do case e eu acho que é bem isso que eu queria, que ficasse realmente assim, um espacinho onde ela ficasse brilhando ali dentro. Nossa, isso aqui está ficando muito legal, gente! Topster! Bora soldar agora, então, a parte da energia. Eu já deixei aqui um buraquinho separado para a gente poder alimentar essa placa aqui por baixo e vamos montar tudo para ver ela bem bonitona no cenário. e vamos lá! E vamos lá! Aquela coisa, né, pessoal? Nada que um pouquinho de cola quente não resolva. Agora eu vou posicionar a placa bem centralizada aqui. Nossa, está ficando bem legal. Ficou super discreto ali, o fiozinho ficou saindo ali por baixo. Acho que ficou super legal. Eu acho que a parte de solda está pronta. Agora a gente tem que testar para ver se ela realmente vai funcionar. E se a solda funcionou, né? Na verdade, acho que foi até um erro eu ter colado ela antes de testar essa parte. Vamos refletir sobre isso enquanto a gente vai funcionar. Vamos refletir sobre isso enquanto a gente faz o teste. Vamos testar, então, para ver se ela vai funcionar. Aê, funcionou! Ficou super discreto o fiozinho ali embaixo. Eu acho que ficou bem como eu queria, assim. E o legal é que como a parede ficou bem fininha, até essa parte aqui do plástico ela fica coloridinha, sabe? Nossa, está super legal. Ok, vamos colocar isso aqui no meu cenário e desfrutar da beleza dessa nossa nova placa de 50 mil inscritos. Agora eu vou arranjar um espacinho especial para a gente colocar essa placa aqui. E eu quero colocá-la aqui junto com as ferramentas mesmo, para que ela também apareça no nosso cenário. Eu estou pensando em mais ou menos aqui. Eu coloquei um imã atrás dela, porque todo esse meu negócio aqui, ele é magnético. Então, eu consegui pregar ela com facilidade e também mudar de lugar sempre que eu quiser. Acho que mais ou menos aqui vai ficar bem legal. Ok. Talvez eu precise de mais imãs, porque ficou bem bambu isso daqui. Não ficou muito como eu esperava. Eu acho que eu vou inserir mais dois aqui para ver como é que vai ficar. Vamos lá, acho que agora vai ficar bem melhor. Nossa. Ok, bem melhor mesmo. Vamos deixar a placa assim então. Eu até desliguei as luzes aqui do laboratório para a gente finalizar esse vídeo com grande estilo e vocês notarem bem como que vai ficar e aonde que vai ficar a nossa placa comemorativa de 50 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a vocês por se inscreverem e apoiarem esse conteúdo acontecer, compartilharem com as pessoas e entenderem que isso aqui que eu estou fazendo é de alguma forma significativa para vocês. É meio clichê falar esse tipo de coisa, mas é uma grande verdade né, mas além do trabalho e dedicação que eu tenho para construir esse canal, vocês são muito importantes para que ele aconteça e para que ele continue crescendo e para que ele se torne alguma coisa relevante. Fico feliz em isso ser significativo para vocês, de vocês entenderem isso como algo que vai agregar na vida de vocês de alguma forma. Então, muitíssimo obrigado e agora a gente se vê no próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.